Terminamos a montagem de mais um fliperama que fabricamos aqui na Vila Ótica, um fliperama com 8 mil jogos para dois jogadores. Esse daqui está indo para o Rio de Janeiro amanhã mesmo. Veja. Para os lados você escolhe o videogame, Nintendo, Nintendo 64, Playstation, Mami que tinha nos bares e nos shoppings, Game Boy, Master System, Mega Drive. Por exemplo, vamos aqui no Mami. Nesse caso o amarelo entra no jogo, escolhe o game, para baixo você escolhe o jogo. Se for daquela época que tinha nos bares e shoppings, que tinha que colocar ficha, está aqui o botão para colocar crédito. Facinho, muito bacana, diversão para a família toda. O fliperama é legal que ele une as duas gerações. R$ 700 a pronta entrega na Vila Ótica.